O Bancão Advogado do Diabo. Chaba, nenhuma surpresa, né, Prates? Pois é. A manchete diz, networking abre portas e pode impulsionar a carreira. O que é networking? É esta rede de relacionamentos, de amizades que você faz, que todos fazemos ou devemos fazer, com pessoas da mesma área profissional, especialmente. Diante de uma necessidade, diante de um desemprego, ou da busca por uma recolocação melhor, o sujeito se vale dos amigos, desta rede especial do networking. Só que tem o seguinte, se você está sendo acossado por um conhecido, por um amigo, que quer que você consiga para ele uma vaga na empresa onde você trabalha, cuidado. Ah, meu amigo de infância, cuidado. Se esta pessoa, a quem você vai recomendar, não for competente, séria, engajada, responsável, ética, não recomende. Invente uma desculpa e não recomende. Porque você recomendando, sem que esta pessoa seja competente e ética, séria, honesta, você vai se dar mal mais tarde. Porque a empresa vai dizer, poxa, mas você nos recomendou um camarada sem qualidades, que agora está nos criando problemas. Então é preciso que a pessoa, ao pedir, já ela própria faça um exame de consciência. Eu não vou decepcionar o meu amigo, eu estou pedindo a ele um favor especial. Não vou decepcionar, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Todo mundo se acha sério, competente, honesto. Só que, já comentei aqui, se o mercado está vivendo o apagão de emprego, antes do apagão de emprego, nós estamos vivendo o apagão da mão de obra qualificada. E mão de obra qualificada, é a de um sujeito que sabe fazer o trabalho e quer fazer. Porque o profissional pode saber fazer, mas não querer fazer. Fazer o trabalho por metade. Isto não é comprometimento. Isto não é ético. Muita gente faz isso. Simplesmente finge que faz, faz mal feito, e justifica, entre aspas, para si mesmo, o salário no fim do mês. São aqueles que tiram do trabalho apenas o ganho financeiro. E eu costumo dizer, e dê há muito, que quem tira do trabalho apenas o ganho financeiro, ganha o que ganhar, será sempre mal pago. E este tipo de profissional não deve interessar a nenhuma empresa. Networking, formidável, é um grande momento na vida de quem o justifica, com competência e ética. Você está com a palavra, diante de alguém que o está acossando para pedir uma vaga na empresa onde você trabalha.